e aí fala aí uma dos olhando ele fala o skycraft eu só que um vídeo de um jogo que pela primeira vez bom não é a primeira vez não é minecraft estou em que tiver se quer um jogo bem legal aí parecido com minecraft mas é legal mesmo assim bom como funciona esse jogo você não precisa socar as coisas para conseguir basta você sugar o problema é que tira a graça do jogo um pouco e agora a gente pode customizar a skin ó como vocês viram customizar a minha para aparecer pelo menos com a minha skin do minecraft tudo a ver né bom vamos continuar aqui eu não sei se essas maneiras vão servir eu sou praticamente um noob nesse jogo eu não sei mexer em nada beleza pronto pegando já tudo beleza aí antes eu já vou pedindo que deixem aquele like no vídeo para poder dar um apoio porque provavelmente vou fazer uma série disso que é isso que esse negócio azul brilho um negócio brilhante azul nossa e se quiserem que eu traga amigos eu posso trazer até talvez até um com inscritos um pouco ok vão nessa ok como é que faz eu preciso a missing cells ah eu acho que deve ser o braço eu acho que ele deve aumentar a velocidade quando você pega alguma coisa tipo madeira pedra etc beleza beleza então eu já entendi eu já joguei vários jogos esse tipo ou outro tipo de madeira vou pegar e olha que esse jogo tá grátis bom pelo menos eu peguei ele tava grátis na estima então recomendaria pegar o rapidamente ele como que é isso ellerra de levei o que tá um mapa e like pra gente colocar essa senão não tem um novo mas vamos nessa tô pegando aqui mais madeira não sei se vai servir crafting tools processador será que é bom tá vou pegar pelo menos da é só pegar um é só pegar uma pedra acho que eu acho que tivesse mapa nesse negócio bom vou tipo gravar uns episódios dessa série etc vai ser que nem o desventuras do escalibro só que não vai ser com minecraft que não vai ter mods vocês nem vão querer saber do minecraft né primeiro eu tenho que encontrar um lugar perfeito para fazer a casa onde será que eu faço aqui é perfeito, perfeito mesmo tem água e um espaço plano vou fazer a casa aqui o que é isso toadstone teleport o que é esse mapa já da para perceber interact accept pronto ok vamos nessa então ta vamos ver aqui aqui o processador já ta pronto ah entendi para aprender você precisa de uma certa quantidade vou pegar mais 8 pedras bom como é que eu marco isso ah ta marcado com x pronto pronto agora sim até que ta rodando de boa no meu pc o jogo gravando ta 34 fps bom vou precisar de mais 7 pedras eu vi ai que não não tem vou fazer uma escada cadê não to encontrando mais nada ah mano vou ter que achar uma caverna mesmo onde será que eu onde será que tem uma caverna por aqui nossa mano foi mais por eu não ta fazendo muita coisa que eu sou praticamente noob nesse jogo entendeu ó temos um pokemon ai um pokemon nossa mano a gente parece muito com um pokemon uma madeira pronto vai cadê 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 que você caverna minha amiga ah pronto aquela cordinha que eu preciso será ah pronto vines preciso de mais vines 4 vou pegar essa árvore inteira porque eu não me lembro a quantidade ah calma ai tem 5 com v ah só precisava de 2 2 nossa onde será que tem uma caverna por aqui cadê ah achei finalmente uma caverna ok preciso só de mais 7 preciso só de mais 7 pedras agora só preciso mais de 3 ah calma ai esse é outro tipo ah entendi as outras serve para pegar outras coisas que você nem consegue pegar direito ok ok mano esse eu mano eu fiquei com medo ai caramba caí mano vai volta volta prontinho to voltando pronto cheguei ai mano eu vou fazer uma série desse jogo ai então espero que curtam essa série ok e não hatei ela que nem hatei não to dizendo todos ok não to dizendo todos tem gente que gosta só to dizendo dos que não gostam ok pronto obrigado ok ok ah pronto ta aqui finalmente vou conseguir fazer um ford não um ford para voltar mods e sim um ford desse jogo haha entenderam a piada eu achar eu acho que querem se matar agora né o processador eu queria um i7 mas esse serve tatuts nossa esse foi o melhor efeito de tatuts o processador o que será ele processa a pessoa ah wood slab eu acho que serve muito caramba tá poxa vai demorar ai ele faz ah pronto botei já ah olha uma iguana muito bem vamos ver outros itens que eu posso fazer um ah uma ford calma ai o que eu fiz agora ah o que é um stretton calma ai o que eu fiz isso é o que ah ah é um processador mano eu to confundindo o nome olha eu tenho medo eu tenho uma arma foi mal ai animal foi mal ai amiguinho mas eu tenho que o matar mano ele ta invisivel pronto matei ele coitado do bichinho olha o o que é isso como é que vê o inventário ah não não é por aqui ah pronto é que nem no mine pronto será que tem como botar ah use to craft ah pode usar para craftar ah mapa crafties é deixa vai vamos ver vamos ver coletar o coletar o que eu consegui pronto coletei já o que eu consegui o que será que essa calma ai o que será que perai deixa eu ver como é que faz ah ah esse aqui é o primeiro quando você faz ele exclui automaticamente o item ah o que faz isso ah para extrair deve ser para extrair minérios é que nem a fornalha do mine então ta eu vou coletar esses aqui ah então eu faço com pedra eu vou fazer com pedra aqui e já volto bom galera voltei aqui e terminou agora de fazer agora vamos ver como é que craftar um onde será que ta o ah inventário ah pronto ta aqui bom vou deixar vou botar no lugar dos congumelos que eu achei no caminho igual nossa o inventário é gigante ah vou botar ele aqui ah honor eles devem ser poços em nor em or eles devem ser para pegar minério ok eita vamos ver então que vamos ver se tem mais advanced extractor eu vou precisar de obsidian não vai dar foge eu preciso de 6 e de bedrock não vai dar para quebrar a ah vou precisar bom eu já tenho pedra ah preciso só de mais pedra pronto é fácil eu consigo pegar pedra de boa vai vai onde eu peguei pedra deveria ter um waypoint nesse negócio e o que é essa pedra azul luminosa escreva ai nos comentários o que é que eu quero saber fiquei curioso pronto é esse local aqui perfeito para achar a pedra vai peguei peguei preciso pegar muita pedra porque esse jogo é preciso é de pedra mesmo pronto peguei eu acho que mais do que o suficiente é não eu tenho certeza foi mais do que o suficiente pronto vamos nessa até agora só tenho isso de arma bastão eu vou tentar gravar isso com amigos porque sozinho não dá mano sozinho não dá porque acho que fica melhor com os amigos pronto fiz um processador vamos ver inventário aqui e igual eu boto sei lá aqui pronto peraí eu fiz outro processador foi não acredito que eu fiz isso eu fiz essa besteira dai mano é ferrou agora bom ahn eu vou eu vou pegar não 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 dá mais para pegar bom ahn no próximo episódio eu vou tentar pegar a forge e bom galera o vídeo vai ficando por aqui se gostaram deixem seu like favoritem o vídeo inscrevam-se no canal e não peçam likes ou curtidas que senão eu denuncio como spam e é isso falou tchau fui ative o você não